aqui agora chegou a hora da gente dá uma olhadinha no meu computador e um diagrama que eu fiz aqui para ilustrar como esse padrão arquitetural funciona então vamos lá legal aqui então aqui na anotação mdl eu fiz uma demonstração de como funciona o padrão de micro front-end tal padrão arquitetural então primeira coisa de tudo a gente tem aqui nosso usuário né que acessa um proxy reverso esse proxy reverso ele pode ser um nginx é existem outras opções também você não necessariamente precisa trabalhar com o proxy reverso você pode por exemplo numa cloud trabalhar ali com buckets por exemplo trabalhar com conteúdo estático e usar os próprios recursos da cloud para fazer o roteamento ali para o seu conteúdo estático mas essa aqui foi uma das primeiras formas que eu vi esse padrão ser adotado e funciona muito bem tá funciona muito bem mesmo e aí vai funcionar para qualquer tipo de cloud não importa tá bom então daí o nosso proxy reverso ele vai apontar para um front-end container e esse front-end container ele vai ter várias partes aqui então essa parte um poderia ser um header essa parte dois poderia ser um menu lateral por exemplo ou então conteúdo do container e você poderia ter que também uma parte três que poderia ser o footer ou poderia ser enfim a parte de notificações alguma outra coisa aqui desse container teu tá poderia ter várias partes ou poderia não ter nenhuma parte ser só o container não importa tá o que importa aqui que você vai ter um proxy reverso apontando para cada página fazendo um roteamento para cada página de acordo com a url e aí talvez você pergunte poxa mas por que que eu preciso de um proxy reverso né porque que tem que ter esse cara aqui porque se eu usasse por exemplo aquele conceito de colocar cada página em uma porta eu não conseguiria trabalhar com HTTPS por exemplo que são portas arbitrárias né então você não vai conseguir trabalhar tudo na porta 80 por exemplo ou trabalhar tudo com a porta 443 tá por isso que você precisa de um componente como esse né ou de um balanceador aqui na frente você vai precisar de alguém que faça esse papel de direcionamento né da da URL que o usuário digitou aqui para tua página e aí tipicamente para todas as nossas partes aqui a gente vai ter um CDN né para ter ali conteúdos estáticos como CSS JavaScript né manifestos como do PWA por exemplo né e a gente também vai precisar ter aqui fundamentalmente back-ends para ele que normalmente são aqui microservices tá alguns micro front-end como a gente falou anteriormente eles podem ter o back-end já aqui dentro né ele pode ter ali um code behind e ser self-hosted ali por exemplo né um código mais simples que ele por exemplo acessa direto ali o banco de dados e tudo mais é claro que a gente está falando de uma aplicação interna né não aplicação de alta criticidade que precise ter grandes recursos de segurança uma aplicação mais simples ou parte da aplicação mais simples né você pode ter uma parte mais complicada que vai fazer autenticação etc usando esse desenho aqui né com microservices aqui atrás e pode ter algumas partes ali que não tem quase complexidade que é self-hosted mesmo e faz tudo que precisa fazer ali dentro né enfim mas precisa se tomar cuidados né principalmente em relação a dados para não expor o teu banco de dados enfim são preocupações que precisam ser levantadas em geral esse aqui é o modelo é o modelo é mais aceito mais utilizado pelo menos que eu vejo no mercado e aí falando por exemplo de uma aplicação que use aquele conceito de reuso das interfaces a gente trouxe aqui a uma sugestão de um aplicativo de vendas né esse aplicativo de vendas ele tem um micro front-end menu um micro front-end rodapé um micro front-end login um micro front-end troca de senha observa que esses aqui são verdes né porque porque eles vão ser reutilizados para outros apps e aí eu tenho um front-end aqui de cancelar pedido de acompanhar pedido de busca de produtos da tela de boas-vindas do carrinho e da vitrine que tem o a a borda aqui toda azul traçadinha azul né indicando que só que são micro front-end exclusivos aqui do meu app de vendas e eu tenho aqui um check-out que também pode ser reutilizado em outras aplicações nesse contexto aqui eu tenho um cdn de vendas né então tem imagens específicas para esses front-end aqui né para esses azuis aqui e eu tenho css também para esse contexto dos azuis pode ser utilizado para os verdinhos aqui também pode se eles trabalharem com aquela ideia de contexto que a gente falou né de variar a aparência de acordo com a aplicação e aí olha só que interessante eu trouxe o segundo app aqui para baixo que é a aplicação de seguros imagina que você fez a venda e que você quer aqui por exemplo ofertar um seguro contra roubo e aí observa a gente teve um reuso aqui de tudo que era verdinho né menu rodapé login troca de senha e até o check-out porque você vai comprar o seguro e tem alguns front-ends azuis aqui que são exclusivos do app de seguro que a telinha de boas-vindas a telinha a onde se pega dados do cliente dados do produto e que se faz ali a cotação do seguro tá bom de novo aqui a gente tem cdn né com a imagens e css para o nosso app como um todo em especial para essas telas aqui e aqui se você quiser alguns frameworks aí para começar a implementação de micro front esse aqui é uma das opções é talvez um dos mais famosos o single spa ele é um framework de micro front tá ele é usado aí por vários grandes aí zup tá canonical é do mundo né então tem tem várias aí empresas que utilizam tá e ele é um framework de front-end bem interessante tá ele te deixa trabalhar com várias tecnologias aqui tem até um exemplo dele tá e você consegue fazer por exemplo em várias tecnologias diferentes é esse app aqui mesmo ele tem uma versão parte dele em voo parte dele em react então você consegue trabalhar com múltiplas tecnologias né e montar sua aplicação com micro front por exemplo aqui esse pedacinho de cima é um micro front esse menu é outro e aplicação que tá aqui dentro é outro é outro micro front então é um framework bem interessante bem legal mas ele acaba sendo não dos mais simples tudo bem eu tenho outro aqui uma outra sugestão que é um pouquinho mais simples vamos para ela a próxima ferramenta aqui é a um código tá tudo bem esses dois esses dois frameworks são para para node em geral tá são para aplicações node mas esse aqui em específico ele é bem mais simples então é requer né tem uma curva de aprendizagem menor o código dele basicamente é esse aqui né ele trabalha com express por trás esse carinha que ele faz ali o papel é praticamente de um proxy reversa né ele vai possibilitar que de acordo com com o path name aqui na url que você recebe ele te enderece para o micro front-end que é que você precisa que você quer né instanciando um único express né você vai poder fazer os direcionamentos aqui de acordo com a url e nesse contexto olha só que interessante né a gente tem aqui um micro front né apontando para essa porta é esse manifest.json tem as informações ali de quem é o css de quem é o o html que vai ser utilizado né e depois aqui né é um express normal aqui ele dá um send montando ali o teu html né passando aqui o contente o contente é a montagem aqui do podlet tá então é basicamente é isso dá um ponto fet aqui no podlet e ele monta o conteúdo aqui que vai ser disponibilizado através do send aqui do express express convencional tá de um guete dele aqui então esse aqui é uma ferramenta extremamente simples é bem fácil de se trabalhar com micro front com ela eu particularmente já usei e gostei bastante foi foi uma experiência bem tranquila foi bem rápido de implementar com ele e você pode sim trabalhar com micro front-end em qualquer tecnologia é um padrão ele não depende de novo de js tudo bem você pode usar em python em php em dotnet em java não importa você consegue fazer aplicações micro front eu já vi também aplicações micro front em aspnet mvc por exemplo não tem problema tá não vai te restringir ou a questão do micro front é o padrão arquitetural e você vai achar certamente aceleradores e frameworks para cada uma dessas tecnologias também aqui foi só um exemplo né onde talvez seja aí mais popular mais comum você criar aí micro frontes utilizando uma tecnologia mais simplista mais pura né que aqui por exemplo como a gente falou só tem html css ou então utilizando voo utilizando angular utilizando a react e por aí vai beleza e aqui se esse conteúdo fez sentido para você não esquece de deixar um joinha para gente porque isso faz com que a gente entenda que ele faz sentido para você e incentiva a gente a produzir mais e mais conteúdos como esse para você tudo bem e ele faz parte de um conteúdo maior se você quiser assistir na íntegra corre lá para o nosso canal do YouTube para assistir bacana então até a próxima E aí